A acusada de mandar matar o ex-prefeito de Tucuruí morre aos 60 anos. Na tarde desta quarta-feira, dia 13, Josenildo Silva Brito, mais conhecida como Josi Brito, veio a falecer no Hospital Beneficiente Portuguesa, em Belém. Aos 60 anos, a empresária estava hospitalizada desde a última terça-feira, dia 12, devido a complicações relacionadas ao tratamento contra o câncer. Josi era mãe do ex-prefeito Arthur Brito e do vereador Lucas Brito, sendo uma figura política influente em Tucuruí. Ela também era conhecida por seu envolvimento no caso do assassinato do então prefeito Jones William da Silva Galvão, ocorrido em 25 de julho de 2017. Naquela ocasião, o prefeito de 42 anos foi vítima de disparos fatais, enquanto supervisionava uma operação de reparo de estradas na cidade. Jones, que era enfermeiro, deixou esposa e filhos e havia sido eleito prefeito pelo MDB no ano anterior. Com a morte do prefeito, Arthur Brito assumiu o cargo do prefeito. No entanto, tanto mãe quanto filho foram acusados de serem mandantes do assassinato após uma investigação policial. Em 2017, mãe e filho, juntamente com outros indivíduos, foram presos, incluindo o irmão do então prefeito Lucas Brito. O comandante Wilson e Marlon, amigos de Arthur, Birinha e Patrick, acusados de executar o crime, sendo que o segundo era a segurança de Jose. Tiago Canaã, que era motorista de Arthur, e dois homens identificados como Clóvis e Clayton, supostamente agiotas e sócios do vice, que assumiu o cargo de prefeito. Apesar das prisões, Arthur retornou temporariamente ao cargo de prefeito, enquanto os acusados, conforme informações da comunidade de Tucuruí, permaneceram em liberdade. A família do ex-prefeito Jonas teria deixado a cidade por preocupações de segurança. José Brito, durante a gestão de seu filho, estabeleceu-se como uma figura política de destaque na cidade, recebendo opiniões diversas sobre sua atuação por parte da comunidade de Tucuruí. Atualmente, há informações de que seu corpo será transladado para o Lianópolis e também situada no sudeste do Pará, onde ocorrerá o sepultamento. Legenda Adriana Zanotto